Oi gente, tudo bem? Quanto tempo né meu povo que eu não tô aqui pra falar de cabelo, fazer aquele videozinho de mulherzinha Então hoje eu tô aqui pra isso, tá? Vai ser um vídeo de resenha de cabelo Mas hoje também eu já vou gravar pra vocês sobre o corte do cabelo, vocês estão vendo que tá mais curtinho E no vídeo de hoje vocês vão conferir a resenha desse duo maravilhoso da L'Oreal Paris, tá? É o Absolute Repair Cortex Lipidium É o kit reconstrutor, ele também tem a máscara, porém eu só recebi esses dois produtinhos aqui Eu recebi da loja Meu Salão, eu vou deixar o link de onde comprar aqui embaixo Vale a pena ressaltar que é um produto importado, vocês podem achar no Brasil, mas é importado Então compre com quem vocês tem confiança de que vai vender o original, tá gente? Esse site vende original, já tem várias resenhas aqui desse site Por exemplo, produtos que eu já recebi de lá dessa loja que eu recomendo que foi original e funcionou comigo É aquele kit maravilhoso do Cresce Pelo, que também é importado Gente, muito bom, eles vendem com preço bem acessível, dá pra comprar no site deles Vocês também vão encontrar aquela progressiva da Portier, que eu também já resenhei aqui E vários outros produtinhos, então vai dar uma conferida lá na loja Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, basta clicar no primeiro link, tá? Então vamos lá, deixa de introdução Tava com saudade de gravar esses vídeos assim, mais mulherzinha Um dos motivos no qual eu tô um pouco devendo vídeos pra vocês É porque eu tô fazendo um curso, tá gente? E isso mudou bastante minha rotina Então eu ainda tô me adaptando, mas a partir de hoje vai voltar os vídeos normais Os três vídeos na semana, segunda, quarta e sexta-feira, tá? E hoje nós vamos falar desse duo maravilhoso O shampoo, ele tá aqui, ó Quem me acompanha mais tempo aí vai saber Que eu recebi esses produtos em novembro, se eu não me engano Mas aí então eu venho usando, usando Porém eles eu já mostrei em três vídeos atrás aí Eu já mostrei, já falei dele porque realmente eu tava amando Estou amando, não vou ficar sem aquele produtinho que eu vou repor Porque realmente é muito bom Trata mesmo o cabelo e dá um resultado maravilhoso Esse kit, gente, ele é o Cortex Lipidion O que que é isso? O Cortex, pra quem não sabe É... faz parte da fibra capilar, tá? É aquela parte do cabelo que você tem que manter mais hidratado e nutrido Pro cabelo tá bonito e dar aquela aparência assim de cabelo bonito Meu cabelo aqui é o resultado, tá? Desse produto É... vocês sabem? Quem não sabe, dá uma olhada no vídeo do Projeto Rapunzel Eu usei muitos shampoos nesse... durante esse Projeto Rapunzel aí Porém tem dois shampoos que são shampoos base, tá? Eu tinha só um shampoo base Que era o melhor shampoo que eu tinha encontrado Que se deu melhor com o meu cabelo Que era o Cresce Pelo Só que agora eu conheci esse Esse também é um shampoo base pra mim O que que é esse shampoo base? É um shampoo que você vai sempre usar Independente de outros que você esteja testando, entendeu? E é isso que eu faço agora Eu lavo sempre três vezes Então eu tenho dois shampoos base E o outro é um que eu sempre testo Ou um que eu tô usando, tá? Então eu sempre lavo Com o shampoo Cresce Pelo Depois com esse shampoo E depois com outro shampoo qualquer Tem gente que vai falar Ah, isso é exagero Não precisa lavar tantas vezes E se o cabelo for ressecado? Se o cabelo é mais ressecado Você precisa usar shampoos mais hidratantes E não parar de lavar o cabelo, entende? É... tipo, ele é mais ressecado Então eu vou lavar só uma vez com o shampoo Não, gente Se você não lavar direito Ele não vai manter mais hidratado Ele vai apenas ficar sujo E você não vai ter um bom resultado Do tratamento que você fizer, entendeu? Então faz diferença sim Lavar o cabelo duas vezes Ou três vezes Se é um cabelo mais oleoso Lava três vezes É um cabelo misto, a comum Duas vezes O cabelo seco você lava uma vez com o shampoo E na segunda lavagem Você mistura um pouco de água no shampoo, tá? Então vamos lá Depois que eu já fiz o resumozinho aí Eu vou falar um pouquinho desse kit O shampoo Ele tem essa cor Ele não é um shampoo transparente Ele é um shampoo Creme Uma cor assim mais creme, sabe? Ele não é um shampoo transparente Mas é um shampoo muito cheiroso Eu gostei muito do cheirinho dele E esse cheirinho fica no cabelo, tá? Ele é aquele shampoo que não resseca Eu achei o resultado dele Muito parecido com o cresce pelo Não na questão de crescimento Porque ele não cresce Ele só fortalece Eu tô falando no quesito hidratação, tá? É aquele tipo de shampoo Que você lava E depois parece que você já condicionou O cabelo dá pra pentear Dá pra desembaraçar Sem nenhuma dificuldade, entende? Então ele é muito bom Tá super aprovado É um shampoo reconstrutor Que tem vários componentes reconstrutores Então super indico Ele é um pouco mais caro Porque é profissional e importado Mas faz a diferença Você vê a diferença no cabelo Quando você usa ele O cabelo fica muito mais bonito E mais hidratado Parece que o brilho é até diferente O brilho que o cabelo fica, sabe? Quando você usa esses produtos mais profissionais Por isso que é importante de vez em quando Investir em algo profissional Pro cabelo dar aquela diferenciada Quando você tiver um evento especial Uma festa Ou alguma coisa do tipo, né? Já o condicionador, gente Ele é super legal Porque dá pra usar como levinho Ele não pesa Num cabelo mais grosso Dá pra usar como levinho Agora se o cabelo for um pouco mais fino Eu não recomendo Porque pode ser que pese um pouquinho Porque o cabelo fino Tudo pesa, né? Tudo Cabelo fino você tem que usar Até protetor térmico líquido Porque realmente pesa E faz diferença Mas o meu cabelo é mais grosso Então dá pra usar No cabelo cacheado também Testei esses produtos No cabelo liso Quimicamente tratado Que é o meu E no cabelo natural cacheado Que é o da minha filha E os dois deram muito certo, tá? Ó, esse aqui Ele tem a mesma cor do shampoo Ele é bem fluidozinho Ele não é um condicionador grosso Ele é um condicionador realmente Que tem uma textura Muito parecida Com o de um levinho, sabe? Eu acho que eles fizeram assim Bem similar ao levinho Justamente pra não pesar No cabelo mais grosso, tá? Super recomendo Esses dois produtos Eu não vou ficar mais sem Vou providenciar a máscara Porque eu nem consigo imaginar O resultado com a máscara Já que com o shampoo E o condicionador Deu um resultado tão bom Com a máscara Vai ser muito melhor, né? Então é isso Eu quero agradecer O meu salão Por ter me enviado Esses dois produtinhos Vou deixar o link aqui embaixo Pra quem quiser comprar E o resultado De brilho De maciez De balanço Sedosidade Vocês podem conferir, gente É incrível o brilho Que ele dá Vale lembrar Que o meu cabelo Retoquei o alisamento, tá? Fiz o shampoo Passei o shampoo alisante nele Que vocês podem conferir No vlog anterior E aí Eu não pintei ainda o cabelo Mas esse shampoo E esse condicionador Ele trata tanto Que fica despercebido Que o cabelo Não tá totalmente pretinho O brilho Se sobressai, sabe? Com a cor do cabelo Então se o teu cabelo É loiro É escuro É vermelho Ele vai mostrar Um brilho sim Porque esse produto Ele realmente realça O brilho do cabelo Como vocês podem perceber O cabelo fica muito sedosinho Então é isso Eu fico por aqui Espero que tenham gostado Se inscreva no canal Deixa aquele joinha No vídeo pra mim Comenta aqui embaixo Se você já usou Algum produto dessa marca Ou se você usou Até mesmo esse produtinho E me fala o que vocês acharam Eu fico por aqui Um beijo grande Tchau, tchau E até o próximo vídeo